Vinheta animada na tela, então é hora da gente convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Parece que quem não se separou esse ano que atira a primeira pedra? Pois é, olha, 2006, Lidiane e Clébio não estão poupando ninguém, especialmente os casais mais antigos, longevos do show business, que essas pessoas nunca imaginavam. Os mais admirados, né? Pois é, então depois de algumas das separações aí bombásticas, quando a gente achava que já estava suficiente, eis que a Angelina Jolie pediu o divórcio do Brad Pitt, segundo os sites internacionais, já confirmada essa informação por uma entrevista que foi dada para o Telegraph. Ela pediu o divórcio nessa segunda-feira, ontem e hoje que veio a notícia, e segundo as informações preliminares, o que foi alegado foi que ela estava tendo divergências com ele com relação à criação dos filhos. Que são muitos também, né? São seis filhos, então não é difícil ter divergência na criação dessa criançada toda. Acontece que esta é a informação que está sendo veiculada de uma forma mais oficial. No entanto, a Page Six, que é uma página lá do jornal americano, ela garante que o problema todo foi um caso extra-conjugal que o Brad Pitt teria tido com uma atriz, a Marion Cattillon, que é a que fez o Piaf, ela ganhou um Oscar. Olha ela aí. Pois é, parece que é ela que teve um romance com o Brad Pitt durante as filmagens do Aliados. A história é se repetindo, Débora Bressa? Pois é. E aí, imagina... Brad Pitt é reincidente? Pois é, está parecendo que sim. E aí, as redes sociais vieram abaixo com essa história porque, assim, lotaram de gifs e de memes da Jennifer Aniston. Por quê? Na época em que o Brad era casado com a Jennifer Aniston, ele fez um filme com a Angelina Julie, o Mrs. Smith, e teriam se conhecido ali e, teoricamente, a Angelina teria falado que não, que não ia ficar com ele porque ele era casado, mas o que consta é que depois das filmagens desse filme, que foi onde eles se conheceram, Brad e Angelina, ele terminou o casamento de cinco anos com a Jennifer Aniston para ficar com a Angelina. Então, vamos ver agora como é que a Jennifer Aniston deve estar neste momento. Eu tenho um gif bem especial, olha só. Olha aí. Olha, até que demorou, hein? Mas eu já sabia. Cara de satisfação. É, hoje, assim, todo mundo brincou muito com isso. Como que a Jennifer estaria hoje? Quer dizer, já faz mais de dez anos que ela se separou do Brad Pitt. É claro que isso é uma brincadeira. Acho que os fãs não superaram, acho que os fãs tiveram mais dificuldade de superar essa separação do que ela mesma, entendeu? Mas o fato é que as redes sociais hoje enlouqueceram com essa história. Olha, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 105 mil tweets só no Brasil com a hashtag Angelina e Brad. E a Jennifer não fica atrás, ela já está com quase 85 mil tweets também. Olha só. Então, o negócio foi... Público dividido. É, o público, assim, mas enlouqueceu, entendeu? Agora também tem um outro casal, na verdade, que era casal, que acabou mobilizando também as atenções por um motivo agora bem mais triste e preocupante, né? O Jim Carrey e a ex-namorada. Pois é, e isso foi bastante sério, porque o ex-marido da ex-namorada do Jim Carrey, ele entrou com uma ação contra o Jim Carrey, acusando o ator de ter sido responsável pelas pílulas que a, então, namorada do Jim Carrey tomou e veio a falecer. E o Jim Carrey acabou se manifestando a respeito disso, dizendo que achou um absurdo essa história. Ele está falando que estão explorando a morte da moça, a imagem dele, enfim. E ele realmente veio a público falar que ele poderia perfeitamente sentar com um advogado desse cara e tentar resolver isso, mas que ele acha importante deixar isso claro, mostrar que isso está acontecendo. Mas ele realmente disse que ele não vai tolerar isso. Por quê? Qual foi a questão? O que eles estão alegando é que ele teria comprado as drogas, comprado os medicamentos que foram usados por ela e ela acabou tomando esses medicamentos e veio a falecer. Então, como se ele tivesse sido responsável... Facilitado, né? Facilitado o fato dela ter ingerido esses medicamentos e, por ele ter conseguido comprar, nessa acusação, ele teria comprado esses remédios, inclusive, num nome falso. Então, o negócio é bem grave, bem sério, mas ele realmente já veio... Ele não fez uma defesa ainda no próprio processo. No processo, ele ainda não se manifestou. Ele, por enquanto, só veio a público e se disse chocado com essa atitude do ex-marido dessa moça, que era a namorada dele, que veio a falecer, se suicidou, enfim. É uma coisa bastante séria, bastante grave e agora vão ter que provar, né? Falaram isso, agora vão ter que provar e ele está realmente bastante inconformado. Com certeza. Muito bem, vamos acompanhar esse caso. Tá certo, gente. Obrigada, Débora. Até amanhã. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Até mais. E você também.